Já vai! Já vai! Guel... Ah não, Guel, não me tem com essas histórias sobre a Fefe que eu já não tenho mais paciência pra isso. Não, pera aí. Não, não é sobre a Fefe dessa vez. Mas é quase. Eu descobri tudo, Camila, a respeito daquele cara que se casou com sua prima Fefe. Ah, quem? O Leozinho? Ah, eu também já sei tudo sobre ele. Por isso que eu sei que o Leozinho nessa história é Café Pequeno. Mas você não sabe quem armou isso tudo. O cabeça do plano, eu tenho certeza que você não sabe quem é. Guel, tenha paciência. Vai ver se eu tô lá na esquina, vai. Ah, Camila... Olha, você vai cair durinha quando souber, Camila. É? Então me conta, quem é? Você vai cair durinha, tenho certeza absoluta. Ai... O que foi? O que foi, Camila? O que foi, Camila? O que foi, Camila? Não aceito, não aceito e não aceito. Não aceito. Um chofer com cara de carrasco nazista e chamado Nicodemus, eu não aceito. Senhor Aparício, eu posso lhe garantir que os meus serviços são excelentes. Garanto que o senhor quiser, mas pra mim o senhor não trabalha. Desculpe, meu sogro, mas isso que o senhor está fazendo é uma discriminação. Eu nem conheço o chofer, mas pelas cartas... Cala a boca, cala a boca. E é melhor você calar a boca mesmo, porque pelo jeito você nem mais pertence à família. Com licença, Baba. Filhinha, filhinha... Licença pra quê? A casa é sua, minha queridinha. Baba, eu tenho um importante comunicado a fazer a você e a todos dessa família. Fala, filhinha, fala! E se você soubesse o quanto eu esperei pra ouvir isso da sua boquinha, meu amor? Finalmente você criou juízo, queridinha. Fala, fala logo que eu estou louco pra expulsar aquele Leonardo Raposo com um bom pontapé nos fundidos daqui de casa. Fala, filhinha, fala! Fala, 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 fala! Aipi! Quer dizer então que foi uma tarde divina. Maravilhosa. Mas ao mesmo tempo muito triste, porque foi uma tarde de adeus pra sempre. Não, desta vez foi uma despedida pra valer. Ai, despedida, eu adoro quando você fala despedida. Foi senhora. Foi senhora, despedida. Eu não quero ver o Tadeu nunca mais na minha vida. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. E para de gargalhar escandalosamente, que eu não quero que a Rebeca ouça. Ué, minha filha, por que você não quer que ela ouça? Que mal faz que ela ouça? Quem você acha que vai entrar ali por aquela porta? Algum presidente? Penélope, quem vai entrar por ali é o Cicinho, o faxineiro, minha filha. Eu não lhe falei que eu peguei os dois hoje aqui, lá na varanda, com a boca na botija? Fala, fala. E pê, ele se escondia o tempo todo, ele tentava não olhar a minha cara, sabe? Sabe quando a pessoa tá se escondendo? Que coisa. Não, arrepensa o quê? Que nós somos duas bobonas? Loura, que cara... Tá certo que eu não vi direito a cara do presidente. Porque quando eu fui apresentada pra ele, o homem tava aqui. E a cobertura tava naquela escuridão. Então eu não vi direito a cara dele. Mas você não, você tá careca de conhecer o homem. Que que tá careca? Que que tá careca? Eu tive com ele umas três ou quatro vezes no máximo. Não, mas você vai poder saber se não for o homem que você conhece, não vai? Você não vai matar na hora? Sem dúvida nenhuma. E você quer saber o que mais? Eu tô torcendo pra que seja ele mesmo, o faxineiro. Porque assim essa farsa acaba de uma vez por todas. Olha aí, ó. Confuso. O pato chegou! Ai, que isso! Não! Tá. Modera essa linguagem, por favor. Prontas, meninas. Tá gostando. Então... Pode abrir. A moça lá da pensão da esquina, ela topou trocar o vestido por comida, viu? Só que ela falou que só vai trocar por arroz, feijão e uns bolinhos. Porque a carne não compensava pelo seu vestido. Olha, a janta tá meio magra, viu? Não tem importância de nada. A verdade é que vamos recebê-lo com coração transbordante. Oh! Boa noite. Entra, querido. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Minhas amigas, esse é o presidente. Minha nossa mãe, coitada da Rê, é o motorista. É o motorista que tá levando a Rê no bico. ofada. Minha nossa mãe que viu, não. Ú 707.